. . . . . . . E aí Tá na grama, mas tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! Começa o jogão de bola! Essa entrada não foi boa, Jesus deu falta! Pode encontrar espaço, disparei! Passa muito perto do gol! Ele marca a falta! Ele é muito perigosa! Opa! Era falta pra cartão! Ela falta pra cartão! E ele não mostrou e agora vai ficar convidado pra ele se ele continuar com essa conduta. Diego! Recolhe Messi! A defesa está aí! Olha o avião da Webjet informando o tempo! Música 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 Boa oportunidade A vantagem 1 a 0 E faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo O assistente levantou o pano lá E realmente ele estava impedido Vai para o gol Termina o primeiro tempo Morozinho está aqui do atraso Muita conversa com o Bechário Olha, vamos conversar e com certeza Achar uma melhor solução Está aí então Morozinho Está na grama, está no pé, está no ar A bola vai rolar Enrolou Começa o jogão de bola Olha lá A bola tirou o gol Pensa, Morozinho O gol E o gol O gol Na verdade eles estão bem contentes Por ter aberto o marcador Vamos direto para o empódromo da Gávea com o Hermânio Pires Ferreira trazendo o Grande Prêmio Brasil. Atenção, oitada partida para o Grande Prêmio Brasil. Atenção, o comando é tanto top, reto, que aposta o pescoço da Bona Sara em segundo, ou festa em terceiro, eles cruzam o espelho na primeira passagem. O dono da Raya já tomou a ponta, já no fronteiro, o pescoço no externo, o terceiro, o terceiro, o terceiro, na ponta pelo da Raya. Grande Prêmio Brasil, dois mil e seis, ele é o dono da Raya, ele tem dois corpos, dono da Raya, ele é o Brasil, dois mil e seis. O six. E showingабат da Raya no Globo grande pro Brasil. O近al, Tidon Lazarão, o canoto散ão. Apli alta de nós, do rubar gurujunangafaba. Esse é o primeiro cartão amarelo, gente está sendo limgarelando, é isso aí, hein gato. É isso aí, gente chegou de ver o príncipe para um jogo, vai o ministro, vai o chá que é o arbitrário. E aí está o craque argentino Messi Messi, eles estão com a bola, podem entrar cair, Messi, Guamacá É uma boa oportunidade ofensiva, pode ser agora E o Silvio Santos também está com a gente Olha a garotinha, eu quero beber uma baixa, todos daquele Brasil E do jeito eu curto muito, após o Brasil Ei, pole Messi, pole do passe Agora eles têm uma vantagem muito folgada Realmente algo feito por um gêmeo Bom, meu Deus, uma bola magnífica Olha, é o Paíno, aquele dia, perguntado o final, garotinha Olha o meu de meio aqui Jogos de São Galatinho de Ouro, ganhou um panorama sobre a parceira É que é o garotinha, que são os todos do jogo Estão jogando com muita bola, brincadeira Trepidante de vizinho, eu sou Ricardo Garotinho e alguns jogadores estão aquecendo aqui, parece que o treinador vai mexer no time Agora eles têm o domínio Agora tem a bola Sim, ainda vai embora Vai demais, vai demais, vai demais, garotinho Cristiano Ronaldo É, quero mandar um abraço para o Thiago Benito Lá de Milópolis E também para o Marcelo da Import 80 Grandes tricolores Um abraço, galera Olha aqui, a jogada não foi no início Mas faltou um pouquinho de balanço de atacante Ó, vamos acordar, hein Um gol Goooooooool Nos acréscimos É difícil, mas metros possam virar essa partida Esse é um bom par de gols É incrível, velho, velho É um bom par de gols 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 É um bom parça E um bom par de gols É um bom par de gols É um bom par de gols Transcrição e Legendas por Quintena Coelho